Oi meus amores, tudo bom? Você é uma boa recebedora ou um bom recebedor? O autor do livro diz o seguinte, pessoas de mentalidade pobre, elas não são boas recebedoras. Por quê? Porque elas não se acham dignas ou merecedoras de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma situação. E por quê? Elas acreditam, essa é uma crença dela, de que ela por tal motivo, ela não merece aquilo. Por não sei qual situação, ela não seja digno daquilo. Mas a questão é a seguinte, você acredita no que você quer acreditar. E quando você acredita, isso acaba se tornando a sua realidade, tá? E outra coisa, o livro põe um outro ponto de vista. Quando você não recebe, você tira a alegria de quem tá te doando, de quem tá te dando, seja uma pessoa, seja o universo, tá bom? Tá, vamos lá. Então, como a gente pode exercitar ser bom recebedor? O livro dá dois exemplos. O primeiro exemplo é que você passa a ser grato, tem um sentimento de gratidão por tudo que você recebe. Ele até cita uma frase que você pode usar no seu caso, que é o seguinte. Eu sou um imã de... Tananã. Obrigada, obrigada, obrigada. Como assim, Lidiane? Você achou um dinheiro. Pronto. Eu sou um imã de dinheiro. Obrigada, obrigada, obrigada. Você teve uma ideia. Então, você fala. Eu sou um imã de novas ideias. Obrigada, obrigada, obrigada. Sempre agradeça por tudo aquilo que você receba, ok? Segunda forma é o seguinte. É criar a conta da diversão. Nós até falaremos dessa conta num vídeo mais pra frente. O que é essa conta da diversão? É você pegar 10% daquilo que você ganha e gastar com coisas que te deem prazer e felicidade. Que façam você sentir merecedor por ter aquele dinheiro e gastar com aquilo. Bora lá, então, gente? Beijos!